O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje. Em Governador Valadares, detento de 19 anos, beneficiado pelo regime semiaberto, é assassinado na saída do presídio da cidade. Um morador que estava na porta de casa foi atingido pelos disparos de arma de fogo. Investigação na Siretran, de Ipatinga, no Vale do Aço. Oito pessoas foram indiciadas e mais de 300 veículos são alvos de apuração da Polícia Civil. Ação da Polícia Federal em Minas Gerais e no Estado do Espírito Santo, que foi para cima de uma situação análoga à escravidão, é a Operação Libertas. Em Bom Jesus do Galho, a polícia prendeu um homem como suspeito de matar um casal na área rural. Davi Teixeira e Roseni Teixeira foram esfaqueados. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.